Fatos e versões, o que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o presidente do PSDB em Minas Gerais, deputado federal Paulo Abiak. Bom dia, deputado. Um prazer falar com o senhor mais uma vez aqui na Rádio Super. Bom dia, Thalita. É um prazer muito grande falar com você novamente, com os ouvintes da rádio. Pra mim é uma honra muito grande. Dá um abraço também no Rodrigo. Muito obrigado. Rodrigo, que tá de férias, deputado, e volta só amanhã, mas certamente tá nos ouvindo aqui na Rádio Super. Deputado, vamos começar falando sobre a situação no Brasil, que vive aí, né, o momento, talvez o momento mais delicado da pandemia, de acordo com especialistas. E o Brasil que hoje é o epicentro, né, do coronavírus. Claro que outros países, como a China, por exemplo, registra uma situação, a Índia, por exemplo, registra uma situação muito complicada em relação à pandemia. Mas a gente percebe que no Brasil também, além dos casos, dos números de mortes que não param de crescer, dos casos de infectados, outras situações, como a falta de vacina, que já é registrada em boa parte das capitais e também em várias cidades do Brasil. Queria perguntar pro senhor como que o senhor tem visto a atuação do governo federal em relação à pandemia e, principalmente, neste caso, de falta de vacinas, falta da Coronavac para aplicação da segunda dose, o que pode comprometer, inclusive, a aplicação da primeira dose já nesses grupos prioritários que foram os primeiros vacinados. Bom, Thalita, obviamente, vejo, lamentando profundamente, o Brasil está hoje quase que como uma vergonha mundial, né, referência de incapacidade no enfrentamento da pandemia. Isso, pra mim, é lamentável imaginar que isso aconteceria com o Brasil, que há alguns anos atrás tinha uma imagem tão boa no exterior. Era impensável. Nós éramos um país que tinha cadeira garantida no G8 e já estávamos sendo convidados para as reuniões dos grupos de países ainda mais desenvolvidos, já tínhamos a candidatura para o G7, agora estamos sem nenhuma credibilidade exatamente em razão dos erros que o governo federal, sem dúvida nenhuma, vem cometendo. A substituição de ministros, a presença do presidente da República em eventos gerando aglomeração, o bate-cabeça com a compra de vacinas, a não compra da vacina Pfizer no final do ano passado, admitida pelo próprio ministro Pazuello, a incapacidade do ministro Pazuello, a incapacidade daquele ministro, Nelson Tait, que ficou durante 30 dias e não sabe exatamente o que fez lá. Também outros erros cometidos por outros personagens. Esse excesso de politização da pandemia, eu também sou crítico a muitas condutas dos governadores de Estado, acho que isso provocou o presidente da República e gerou uma crise política com a pandemia. Tudo que não podia acontecer era a politização da pandemia. Então, também sou crítico à postura de governadores, de prefeitos, que politizaram essa desgraça brasileira. Então, eu tenho a impressão que é uma tempestade perfeita, ri para não chorar do bate-cabeça das autoridades brasileiras, que tiveram atitudes tragicômicas e temos esse cenário lamentável em que, seguramente, milhares de mortes poderiam ter sido evitadas, não fosse o desastre da administração, da tomada de decisão em Brasília e também nos Estados. Eu não topo prefeituras e governos também. Deputado, quanto o senhor fala nessa politização que teria piorado a questão da pandemia no Brasil, a gente fala também sobre uma falta de condução do governo federal e dos governos estaduais em relação ao coronavírus. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, nós tivemos o Plano Minas Consciente criado logo no início da pandemia, mas como uma opção de escolha para os prefeitos. Alguns decidiam em levar esse Plano Minas Consciente como exemplo e outros colocavam o Plano Minas Consciente como uma ação que não iria resolver nada. E nós tivemos consequências dessa briga, por exemplo, ou desse poder de escolha. Nós tivemos um hospital de campanha montado no Expo Minas, em Belo Horizonte, com milhares de reais investidos e que simplesmente não foi usado, mesmo em um momento em que a falta de leitos era registrada em Minas Gerais. E naquela época, a gente registrava uma briga entre o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, trocando farpas pelas redes sociais, trocando farpas e entrevistas, e um colocando a postura do outro em xeque. Também tivemos como exemplo dessa briga e dessa politização, quando começava a se falar ainda em politização da pandemia, a briga entre Dória e o presidente Jair Bolsonaro. São esses exemplos que o senhor citaria, por exemplo? Bom, objetivamente, eu tenho a impressão que o presidente da República teve uma atitude negacionista em relação, e contra a ciência, em relação à doença. Eu acho que esse é o primeiro problema, indo lá em março do ano passado. Isso gerou uma falta de concentração, de orientações, de administração federativa. Eu tinha que ter chamado todos os governadores e a partir dali tinha que ter feito uma condução do que deveria ser feito em cada estado e pelos municípios, de um modo padrão, de um modo único. É uma orientação que o chefe maior da nação, o líder político principal da nação, que é o presidente da República, tem que fazer, tem que conduzir os governos do estado. Quem fizesse errado, diferente daquilo que ele estava propondo, pagasse pelos seus equívocos. Acontece que o presidente Bolsonaro não fez isso, preferiu seguir o seu colega norte-americano, Donald Trump. E a partir daí tudo começa a dar errado, porque cada estado tomou uma decisão e cada prefeitura tomou decisão diferente, e muitas vezes contrárias à decisão do estado. E prefeitos de uma cidade tomaram decisões diferentes de cidades limítrofes. Aqui nós tivemos Lagoa Santa com uma postura, Belo Horizonte com outra, Nova Lima com outra. Então, eu acho que esse é um dos fatores da politização. Agora, inequivocamente, o negacionismo, o atraso na compra das vacinas, é que é a principal causa pela morte de milhares de brasileiros, que seguramente o índice, o número de mortes, teria sido menor se nós tivéssemos começado a vacinação 30 dias antes. Isso não tem como... Isso é conta de matemática. Assim como muitas pessoas idosas já estão imunes, e profissionais de saúde já estão imunes, se a compra das vacinas tivesse sido dado em outubro, setembro do ano passado, assim que foi oferecida ao Brasil, é lógico que a vacinação teria começado em janeiro, muitas mortes e muito sofrimento e muito agravamento de doença teria sido poupado. Mas eu acho que os dois fatores respondem a sua pergunta, objetivamente, a sua pergunta são esses. A falta de comando do presidente da República, que é chamado para si a organização de um grande plano nacional de enfrentamento à pandemia, em primeiro lugar, e em segundo lugar, não tendo feito isso, essa diversidade de posicionamentos diferentes de prefeitos e governadores, acabou gerando o conflito entre um e outro. E aí é que advém esse conflito que você se refere, do prefeito de Belo Horizonte com o governador do Estado, do governador de São Paulo com o presidente da República, e por aí afora, dezenas de outros que nós podemos citar. Deputado, a gente fala também sobre a CPI da Covid-19, que vai investigar a condução do governo federal em relação ao enfrentamento à pandemia. E a gente sabe que essa CPI pode, inclusive, ditar os rumos da eleição do ano que vem, eleição de 2022. E a gente percebe o presidente Jair Bolsonaro, em muitas falas e muitos posicionamentos, muito incomodado com essa CPI. Os filhos do presidente Jair Bolsonaro, que também já teriam se manifestado, são políticos, teriam se manifestado. E manifestações em Belo Horizonte, a gente registrou pelo segundo fim de semana consecutivo, manifestações a favor do presidente Jair Bolsonaro e contra também a CPI. Como que o senhor tem acompanhado os trabalhos da CPI? O que o senhor espera que seja feito a partir dessa comissão? Talita, a CPI tem um velho ditado no Congresso, que todos dizem que sabe-se como começa uma CPI, mas não sabe-se como termina uma CPI. É muito comum um funcionário público, sem maior expressão, do segundo ou do terceiro escalão, convidado para a CPI diante dos holofotes, fazer uma revelação prejudicial a um, a outro ou ao governo. Isso já aconteceu em outras CPIs. Nós temos muita experiência recente no Brasil com CPIs. Nós tivemos a CPI do Mensalão, nós tivemos a CPI do Petrolão, nós tivemos agora as CPIs do BNDES, só para citar algumas. E é muito comum que, muitas vezes, atores absolutamente secundários ou terciários, que se imaginam não terem nada a oferecer de informações, chegam lá e revelam coisas incríveis que geram linhas de investigações inimagináveis. Eu não desejo isso. Eu, honestamente, sou daqueles que torço para o equilíbrio político, para a estabilidade política. Eu torço para que o presidente Bolsonaro termine o mandato e que ainda possa, eventualmente, superar essas dificuldades todas que o Brasil enfrentou, com vacinação rápida. Eu sou um torcedor pelo bem, porque isso afetará, melhorará a vida econômica dos brasileiros, diminuirá o desemprego. Então, eu torço para que ele se recupere, para ter apoio suficiente, para ter mínimas condições de dar explicações ao Brasil e possa ir com o seu mandato até o final. Depois da eleição, é outra conversa. Na eleição, gostem uns, gostem outros, o fato é que aí nós vamos nos posicionar e vamos oferecer ao Brasil um novo projeto de país, um novo governo. Todos sabem que eu sou do centro democrático brasileiro, não sou nem da esquerda e nem da direita, é o papel do meu partido, PSDB. Mas, é claro que a CPI oferece riscos de instabilidade, eu não desejo que isso aconteça no Brasil, porque instabilidade gerará conflitos. Conflitos é tudo aquilo que um país não deve desejar. Distúrbos nas ruas, uns enfrentam os outros, seja no campo das ideias, seja com bandeiras, seja com violência. Isso é tudo o que a gente tem, na minha opinião, ou a dessa opinião, é tudo o que a gente tem que impedir. Deputado, o senhor está nos ouvindo? Nós tivemos uma falha na conexão aqui com o deputado, deputado federal Paulo Abiak, do PSDB, presidente do partido em Minas Gerais. Vamos tentar a reconexão com o deputado, mas o deputado falava sobre a CPI, agora eu acho que o deputado está nos ouvindo. São perguntas objetivas e respostas objetivas para a gente encerrar a nossa entrevista. Combinado, deputado? Combinado. Para começar, prioridade para o Brasil hoje. A prioridade para o Brasil é dar todas as condições necessárias para que o presidente da República termine o seu mandato. Com todos os defeitos do seu mandato, aqui já mencionado, mas nós não podemos esperar que o Brasil tenha distúrbios, problemas, conflitos. Então, nós temos que votar a reforma tributária, tentar votar as modificações citadas na reforma administrativa, que no meu entender não é uma reforma, é uma nova legislação, mas essas são as prioridades para melhorar a combustão econômica que o país necessita. 2022, PSDB vai fazer alguma aliança? O PSDB pretende ter um candidato à presidência da República. Tem quatro nomes colocados. O governador de São Paulo, João Dória, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o senador Tássio Gereissati, que vem crescendo muito na opinião geral, e o ex-senador Arthur Virgílio. Se tiver candidato à presidência da República, nós teremos que estudar a possibilidade de ter um palanque em Minas, porque temos que dar apoio a essa candidatura aqui junto ao eleitorado mineiro. Uma outra hipótese é fazer o que já estamos fazendo, ajudar o governo do estado atual, o governador Zema, a continuar o seu propósito, o seu trabalho de recuperação fiscal do estado de Minas Gerais. Há uma terceira opção que tem que ser considerada sempre, que é claro, na hipótese do PSDB lançar um candidato à presidência da República, nós temos que ter um palanque aqui, mas esse palanque necessariamente tem que ser do PSDB? Não, o PSDB poderá eventualmente apoiar uma candidatura que seja vinculada à candidatura do nosso candidato à presidência da República. Então, são essas três hipóteses que na hora certa nós vamos discutir. Agora é trabalhar pelo fim da pandemia, trabalhar para a nossa modesta colaboração, para que as coisas razoavelmente se organizem, para que os brasileiros sejam vacinados até o final do ano e para que a gente possa, no Congresso, votar medidas econômicas que gerem melhores condições de emprego e de distribuição de renda. Enfim, é um momento em que todos devem contribuir, inclusive contribuir com o governo federal, para que a gente possa superar, esperando as divergências, superar esse momento difícil pelo qual o Brasil está passando, em razão dessa dramática situação da pandemia. Lula ou Bolsonaro, o maior desafio para o ano que vem? Não, para mim, nenhum dos dois. Para mim, uma candidatura de centro, uma candidatura que resgate o papel importante que o Brasil já teve no exterior, que volte a dar credibilidade ao Brasil, longe dos extremos, confortavelmente longe do radicalismo e confortavelmente posicionado na condição de centro, centro democrático brasileiro. Nós já tivemos isso aqui no Brasil, isso não é novidade, nós tivemos isso no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Depois, nós experimentamos um longo período de três governos com a esquerda, com o PT. Teve virtudes e teve grandes problemas, como todos se lembram, dos problemas que todos sabem, não preciso citar, mensalão, petrolão e tudo mais. E agora estamos experimentando a direita, a direita com essas dificuldades que todos também sabem que existem. Então, eu defendo o retorno ao centro, porque foi um período de prosperidade, de organização, de estabilidade da moeda, de crescimento econômico, de geração de emprego. Naquela época, do governo Fernando Henrique Cardoso, não se falava de crise, não se falava de desemprego, só se falava de crescimento econômico e de obras, obras em todo o Brasil. Então, não se falou em corrupção, não se falou, falou minimamente. Então, eu defendo, eu sou um defensor do centro, porque acho exatamente que consegue dialogar melhor, tanto com setores da esquerda, como com setores da direita, e fazer um governo de conciliação nacional. Certo. Presidente do PSDB em Minas, deputado federal Paulo Abiacio, foi o nosso convidado de hoje. Obrigada, deputado, pela entrevista do senhor. Talita, muito obrigado. Para mim, é um prazer muito grande. Um abraço aos ouvintes, sempre à disposição aqui, que você me convidar. Klats Good BIG 3 4 4 5 5 6